Olá pessoal, hoje vamos trazer para vocês uma receita queijadinha em coco, gente, muito fácil de fazer, com apenas 4 ingredientes, vamos para a receita agora, vou explicar passo a passo para vocês, tá? Um ovo, 50 gramas de queijo ralado, vou estar mexendo aqui. Eu tenho 200 gramas de coco ralado. Eu tenho uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, eu vou colocar pouco a pouco até o ponto, viu gente? Lembrando que o ovo que faz ela crescer, tá? Não vai fermer, não vai fermer de 30, gente, é só pôr nas forminhas e por assar, né? Não sei se você quiser comprar com as forminhas que já, que pode deixar elas nelas, sabe? Deixar elas dentro já, só abrir e comer, né? Não descartar, também tem, tá? Mas a minha é daquelas de fazer pão de queijo. Tá no ponto já, a gente não pôr a caixinha inteira, ó. Olha aqui, gente, sobrou o leite condensado. Com a ajuda de uma colher, vou estar colocando nas forminhas, gente. Nas forminhas até encher, gente. Gente, fica uma delícia. Se você quiser fazer quantidade maior, pode estar dando banda da receita, tá? Gente, é isso aí, gente. A forma já tá untada, né, Aline? É, gente. Tá untada já. Bom, pessoal, vamos levar ao forno pré-aquecido, né? E depois que estiver pronto, né, nós mostramos o resultado pra vocês das nossas queijadinhas, tá bom? Tá pronta a nossa receita. Rendeu pouco, gente, porque é pouco coco, né? Vocês podem estar dobrando receita, fazendo de 400, né, 400 gramas de coco, dá bastante, né? Com uma caixinha de leite condensado inteira, né? E dois ovos, vocês podem estar pondo a mais, sabe? A receita, a receita, dá bastante. Fica uma delícia, gente. A nossa queijadinha em coco, fica perfeita. E vocês podem estar comprando uma forminha de silicone, né? Pode estar fazendo na casa de vocês aí, tá? Vocês podem estar vendendo também, lucra bastante, tá? E fica uma delícia. Fica super delicioso. A Lili nunca tinha se inventado. Eu falei pra ela que eu vou fazer essa receita pro canal, pra compartilhar com vocês. E ela amou também, gente, o resultado. Ficou uma delícia. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, né? Sim, gente, ficou uma delícia. Muito boa, né? Perfeito. Hum, mamãe. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, gente, ó, no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo, porque eu sei que muita gente ainda não sabe fazer essa receita maravilhosa. Fica uma delícia, dá pra você vender. Dá pra você também fazer aí na sua casa, pra vocês experimentarem, né? Pra ver como que é, gente. Porque é uma delícia, super aprovado. Então, essa foi a receita de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.